A educação é o nosso grande desafio quando falamos do desenvolvimento econômico e social brasileiro. O SESI tem um grande compromisso em alavancar cada vez mais e garantir ao trabalhador a formação e a melhoria da qualidade de vida. E hoje aqui na TV Indústria você vai conhecer um dos grandes resultados deste investimento do SESI na educação, no processo de jovens e adultos que acontece dentro das empresas. Você acompanha agora uma reportagem especial sobre a formação de uma turma de alunos que trabalham na SADIA em Mato Grosso. Confira. O SESI oferece o programa Educação do Trabalhador sem nenhum custo para elevar a escolaridade dos colaboradores das indústrias de Mato Grosso. Uma mostra da importância do programa foi vista na formatura de 52 funcionários da SADIA Vazagrande neste ano dentro da educação de jovens e adultos. Eles receberam certificados para melhorar a qualificação. 35 profissionais do ensino médio e 17 do ensino fundamental. Dois casos resumem a perseverança do grupo. O operador Miguel Severino, de 42 anos e a 9 anos na SADIA, foi eleito pelos professores como um exemplo, por deslocar-se de um bairro distante para manter frequência no curso e realizar seu sonho, a conclusão do ensino médio. Eu fico até emocionado, mas o que é difícil, né, galera? Já na idade, assim, com a idade, ainda mais o trabalho. Eu moro lá no, acho que tem uns 10 quilômetros, daqui lá no Tijucal. Eu acordo 3 e meia da manhã, aí eu venho de lá, gasto o quê? Eu saio de casa umas 10 para as 4, 4 horas da madrugada. Aí eu venho, aí eu trabalho, aí eu fico até o horário já direto. Quer dizer, eu vou chegar em casa, eu chego em casa a base de 9 horas, 9 e 15, às vezes até 9 e meia. De repente está algum problema no caminho, porque eu venho de bicicleta. Mas a importância do curso é que, a partir desse curso, a gente vê novas oportunidades. Eu pretendo fazer o Enem, se eu não conseguir, eu pretendo fazer um curso profissionalizante. Para mim, crescer aqui dentro mesmo, na área aqui dentro, porque as oportunidades têm, só que se falta a preparação, né, a capacitação da pessoa. A operadora Doralice da Silva, há 11 anos na empresa, é outra que superou todos os desafios para concluir o ensino, inclusive de saúde, que afastou 6 meses do curso. Mais uma barreira ultrapassada, não importamos desafios, porque os desafios nós temos, mas temos que aprender a ultrapassar eles, percorrer esses obstáculos que aparecem em nossas vidas. Eu já cheguei até no segundo ano, no segundo grau, só que por causa do AVC, eu esqueci muitas coisas. Aí tive que retomar do começo de novo. Aí, graças a Deus, hoje eu estou aqui, né. A ampliação do conhecimento para a empresa e o setor é o grande ganho avaliado pelo gerente da Sadia Vaza Grande, Silvério Sampaio. Ele afirma que a formatura dos alunos é o próximo passo para eles continuarem os estudos. Despertar essas pessoas a vontade de retornar a uma sala de aula. Nós sabemos que é muito difícil fazer o ser humano adulto retornar a uma sala de aula. E são pessoas da base, da linha de produção, que tiveram a iniciativa, através do seu dia a dia, de vir aqui e voltar à sala de aula e que estão aqui hoje concluindo o curso. E para nós é um motivo de orgulho muito grande. Mais do que melhorar o quadro nosso, de ter pessoas mais habilitadas, mais preparadas para assumir novas funções, ou seja, preparar sucessores aqui na unidade, vem a própria questão da formação pessoal deles mesmo, né. Isso para eles é muito importante e além de estar preparados para a Sadia, estar preparado para o mercado de trabalho também. De janeiro a outubro de 2010, o SESI Mato Grosso atendeu 20 indústrias e montou 51 turmas de educação de jovens e adultos. A turma da Sadia Vaza Grande teve início em abril de 2009 e concluiu o conteúdo em setembro deste ano. A metodologia para ensinar as pessoas foi outro desafio de educadores e dos próprios colaboradores da Sadia. A questão central para a gente poder transpor em sala de aula era esse desafio de trazer o aluno para o dia a dia, de levar a educação para o dia a dia dele, debatendo conceitos como cidadania, a sua participação histórica, a sua participação na construção de uma sociedade, do seu trabalho, como agente de transformação na sociedade. Então com muita dinâmica é que foi possível poder trabalhar com esses senhores, com essas senhoras, com esses trabalhadores. A gerente de operações do SESI Mato Grosso, Ana Cristina Zevedo, ressalta que o programa de educação do trabalhador é um esforço da instituição para o setor industrial investir no capital humano das empresas. A gerente explica como a indústria pode ter acesso gratuito aos cursos. Muito simples, basta que seja indústria e que entre em contato com o SESI. É muito importante dizer que o SESI tem vários programas, entre eles de educação do trabalhador, que vai dar alfabetização ao ensino médio. E todo esse trabalho, ele é disponibilizado para a indústria gratuitamente. Basta apenas ter um local apropriado para que as aulas sejam ministradas em loco, para que o trabalhador não tenha que se deslocar e isso facilitar o acesso a ele à sala de aula. Para isso, o SESI se coloca à disposição para o desenvolvimento de vários programas, não só na área de educação, mas também na saúde, no lazer e responsabilidade social. Para saber mais sobre os programas do SESI Mato Grosso e suporte para a educação de jovens e adultos, acesse o portal www.sesimt.com.br.